Se tudo for sonho, não quero acordar Me deixa dormir, me deixa sonhar Se tudo for sonho, não quero acordar Me deixa dormir, me deixa sonhar Se tudo for sonho, não quero acordar Me deixa dormir, me deixa sonhar Se tudo for sonho, não quero acordar Me deixa dormir, me deixa sonhar Se tudo for sonho, não quero acordar Me deixa dormir, me deixa sonhar Se tudo for sonho, não quero acordar Me deixa dormir, me deixa sonhar